Nesta semana aconteceu a quinta edição da venda de garagem da Tina. A feira acontece desde 2010 e está crescendo e conquistando mais pessoas. A proposta do bazar é diferente. Parte do dinheiro que eles ganham é doado para o Opecam. A ideia, que surgiu de uma conversa informal entre duas amigas, deu certo. Roupas, calçados, acessórios, livros, brinquedos, preço bom e muita gente. Foi o que caracterizou a quinta edição da venda de garagem da Tina. Tiziane e Natasha são as organizadoras e é a junção da primeira sílaba do nome das duas amigas que dá nome à feira. A ideia surgiu de tentar nos ajudar, em primeiro lugar, a gente pensou em nos ajudar a tirar do guarda-roupa, ou mesmo aquilo que a gente fica guardado em casa, a desapegar mesmo. E ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a virem comprar um produto bacana por um preço legal. E também tem o lado social, que parte da renda vai para o Opecam. E a ideia deu certo. A feira foi novamente um sucesso. A gente está superando mais uma vez as nossas expectativas. As pessoas estão vindo, comprando e gostando e dizendo que vão voltar no dia seguinte, no outro, até quando vai, já pedem a data do próximo. A novidade desse ano é esse casaco de pele original, que foi doado para o Opecam. Tem um valor estimado de R$ 2.000,00 e aqui pode ser adquirido por R$ 450,00. E a renda vai ser toda revertida para o Hospital do Câncer. A variedade de produtos e os preços baixos atraem muita gente. A médica Denise é uma delas. Está ótimo, os preços estão bons. Primeira vez que você vem aqui? Primeira vez, não conhecia, nunca tinha vindo. O que você está escolhendo aí? Estou escolhendo coisas para o meu bebê. Ele tem dois meses, aí já separei uns tênisinhos, umas roupinhas aqui. Mas está bem joia. A estudante Thais também encontrou o que procurava e promete voltar outras vezes. Vestido. Presta bem em conta? Tá. A primeira vez que vocês vêm? Isso. Vão voltar com certeza ano que vem de novo? Certeza. E para quem não pôde ir até o local da feira e quer fazer bons negócios, é só acessar o blog do evento.